Olá meus irmãozinhos do EVG, dia desde eu estava discutindo com o pessoal do grupo de design, a respeito de um banner que a dona Leila fez, a dona Leila do EVG de Realengo fez, ela colocou um tema de perdão, estava discutindo a respeito de comunicação visual e dizia o seguinte que ela colocou a imagem do perdão, colocou um texto bíblico, mas que a ideia da comunicação é na hora que você vê a imagem e entender o que é, nem precisa ler, então aqui eu vou ter uma ideia, eu tenho aqui o Photoshop aberto, o Photoshop aqui é o cloud, está em português, eu tenho aqui o meu navegador, vamos procurar aqui no Google, a palavra perdão, vamos ver aqui, imagem, aqui perdão do cenário, remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto, ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever, obrigação por quem competia e exigiu, vou botar aqui imagem, o que a gente encontra aqui em imagem para dar uma inspiração em perdão, aqui aqui, aqui é Mateus, Mateus 6,14, aqui perdão parece que, parece que obrigado a não se perdoar não, acho que é para se perdoar, você vê aqui que tem um coração com chave, não sei que tem um perdão, aqui tem uma imagem que a pessoa está orando, né, de perdão, parece que está pedindo perdão aqui, por favor, aqui é por favor, né, por favor, né, perdão, orando junto, aqui ó, suplicando, né, 70 vezes 7, você perdoa, então você vê aqui que perdão, aqui só, o rostinho aqui de perdão, que dá uma ideia, que é uma cruz, né, você vê aqui, ó, né, por dentro do perdão, olha que interessante, vamos nos inspirar, se eu colocar a palavra súplica, o que aparece? Suplicar, olha, suplicar tem um montão de imagem sem texto, eita, que legal, olha, é aquilo que eu queria, suplicar, vamos pegar aqui uma ideia de súplica, aqui, perdão, aqui ó, pedindo perdão, perdão, aqui ó, perdão, não é? Vamos lá, aqui no Photoshop, você deve estar utilizando a versão em português, em inglês, ou português, ou portátil que eu passei, vai clicar no menu File, né, New, e aqui vai botar o tamanho 850x850, Widget Rate, a resolução, põe 72 mesmo, ou 96, mas quase 72, e dá um OK, vai aparecer assim ó, fundo branco, né, vamos ter uma ideia aqui, vamos procurar aqui, aqui, essa imagem aqui, tem 750 pixels por 350, aqui dá pro gasto, vamos clicar aqui na imagem, vamos ver, ó, essa aqui, qual é, deixa eu ver aqui, não, é menor, vamos aqui, vamos visualizar aqui a imagem, né, vamos copiar aqui, fazer uma coisa bem simples, tá, coloquei a imagem aqui, vou do Photoshop, dou um Ctrl V, e agora aqui eu vou, né, arrastar aqui, cliquendo aqui na ferramenta Marque, ó, a ferramenta aqui, em português, é, cadê aqui, não é, que era, de mover, né, ver, vou dar aqui um Ctrl T, que me permite, aqui, não dá bem com a imagem aqui, vou clicar aqui na opção de, pra poder ter uma ideia aqui da imagem, então, vou botar aqui direito, vamos casar aqui a imagem, certo, bom, aqui tá tudo branco, né, bom, que se fosse azul do céu, né, aqui tem uma partinha branca que eu tô removendo aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, né, depois eu vou esfumaçar, tá, então aqui eu tenho o plano branco, que é isso aqui, eu tenho aqui uma, uma camadazinha, tá, né, eita, que bagunça que eu fiz aqui com, não pode achar, uma bagunçazinha aqui, depois eu conserto, né, posso usar aqui uma ferramentinha, pra poder, uma varinha mágica, pra arrancar o branco, mas, não tô afim não, só pra ter uma ideia, eu vou até voltar aqui as informações, de borracha, né, eita, vou deixar com, com o fundo branco mesmo, tudo branco, tá, ok, pra não poder, a gente mexer muito, fazer um vídeo rápido, pronto, então aqui, vamos fazer, preciso do que, do Mateus 6, 14, né, Mateus 6, 14, é, aqui, ó, Mateus 6, 14, vamos lá, Mateus 6, 14, 14, 15, por se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, vamos botar aqui na versão, NVI, o que que fala, pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, e se fosse a versão, NPLH, LH, vamos ver como é, aqui a gente pode ver como é que fica, né, versão, versão por versão, né, porque se vocês, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês, vou ficar com você aqui, tá, aqui, copiar, Photoshop, clique aqui no, na ferramenta de texto, a cor é preta, aqui, aqui, eu vou dar o, o tamanho da fonte, está muito grande, vou botar aqui o tamanho da fonte 9, então, CTRL V, essa, CTRL T, tá, vou botar aqui, ó, esse botãozinho aqui de manter a proporção, é o elo, e aqui a gente vai dar uma, esticada aqui, né, no texto, né, vamos aplicar aqui a informação, vamos dar aqui um enter, tem a ideia aqui, a gente pode fazer esse texto aqui ficar maior, né, tem a ideia, tem a ideia, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai lhes perdoará, Mateus, vou botar o texto mais um pouquinho assim, e aqui vou botar um texto aqui em cima, tá aqui a palavra perdão, tá aqui, tá tudo maiúsculo, não, sim, perdão, perdão, e aqui eu botar uma fonte diferente, aqui, vou botar aqui uma fonte, vamos ver aqui, eu não tenho muitas fontes, é, vou botar só para ter uma ideia aqui, tá, aqui o Exotic, vou botar aqui o Exotic também, só para poder ficar igual, e aqui eu tenho agora, né, um, um pequeno banners de perdão, tá aqui, perdão, pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai lhes perdoará, tá aqui eu fiz um bannerzinho, né, tá com fundo branco, eu fiz um bannerzinho de perdão, e aí você pode botar aqui, de repente, um logo do EVG aqui, vamos botar aqui um logo do EVG, vamos lá, vamos botar logo do EVG no Google, é, no Google mesmo, aqui ó, imagens, e eu não sei, olha gente, Jesus Cristo, ô meu Pai, logo do EVG universal, Campinas, Leste, né, é o EVG universal, olha, aquele que é aqui, ó, da Bahia isso aqui, é da Bahia, é da Bahia, é da Bahia, é o EVG universal da Bahia, copiar a imagem, vou colar no Photoshop, vou pedir aqui para poder, olha que legal, ó, ninguém viu nada, deixa eu bater uma ideia aqui, ó, aqui eu vou arrancar o azul, ó, ó, olha, ninguém percebeu que é um EVG universal, aí, você vai ter uma ideia aqui, aqui eu vou arrancar um, um, opa, cadê aqui na camada, tem aqui, vou arrancar aqui um, olha que legal, e aí, bacana o bannerzinho, simples, de longe você não vê que é um banner de perdão, de arrependimento, aqui dá um salvar como, claro, a IDS, no Photoshop sempre salva em PSD, mas como eu não vou usar a imagem mais, vou botar aqui em PNG, aqui, vou botar aqui, ó, perdão, salvar, aí eu vou aqui na área de trabalho, onde eu salvei, aqui, ó, vamos visualizar como, perdão, por se perdoar as ofensas dos outros, o Pai Terencial também nos perdoará, olha que legal, agora o que eu vou fazer, eu vou aqui agora no Facebook, em pleno Jesus de Daniel, e vou aqui, ó, adicionar, ele com uma foto e vídeo, aqui na área de trabalho, perdão, ah lá, ó, sobe a imagem, a imagem não ficou muito grande não, mas, vou dar um publicar agora, carregar a imagem, carregou a imagem, olha que legal, daqui a pouco tem um pessoal curtindo aí, e, desfogando na rede social, beleza, espero ter ajudado vocês a, entender, qual a ideia de fazer um bannerzinho, para a rede social, o bannerzinho para o AVG Universal, um abraço,